Oi gente, esse é o nosso primeiro vídeo de 2019 e eu queria vir aqui para agradecer a todos vocês que 2018 foi muito legal, nós chegamos a 500 mil seguidores, 500 mil inscritos, né? E eu vim falar um pouquinho do que vai ser de 2019, o que vai acontecer aqui nesse canal, tem novidades, tem coisas legais que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro a gente vai começar com toda semana vai ter aqui no canal um vídeo de review. Toda semana nós vamos ter esse vídeo de review, então se você tiver sugestão de alguma coisa legal da área de casa e construção, que é o nosso tema aqui do canal, manda pra gente, comenta aqui nos comentários as coisas que vocês acham mais legais na área de construção, de casa, de decoração, que nós vamos ter um review toda semana aqui. E por que nós vamos ter esse review toda semana? Porque eu também preciso me desafogar um pouco desse de toda semana, do vídeo de faça você mesmo toda semana. Porque vocês sabem que é muito difícil de gravar um vídeo e a gente precisa de tempo para gravar um vídeo bom e de qualidade para vocês. Que inclusive foi uma das reclamações que eu mais tive no ano passado e eu concordo com vocês, foi que eu estava fazendo vídeos muito com menos qualidade, né? Então a gente precisa de tempo, né? Para gravar, para fazer, até para o trabalho que eu vou fazer também ficar legal. Por isso que nós vamos ter agora um vídeo por mês de faça você mesmo, de mão na massa. E esse vídeo eu vou prometer para vocês que vai ser um vídeo legal todo mês. Um vídeo desse por mês, para eu não ficar cansada, para vocês não ficarem cansados de vídeos feitos no improviso, né? Que a gente não quer isso. A gente quer que aqui seja um canal de qualidade e que eu leve vídeos de qualidade para vocês. Então, além desses vídeos, que é os vídeos de review e os vídeos de faça você mesmo, nós vamos ter os vlogs que eu vou fazer de vez em quando. Então comentem também quais tipos de vlogs vocês gostariam de ver aqui no canal. E vai ter também os vídeos de dicas, que são os vídeos que eu vou dar dicas legais para vocês. Um exemplo, igual o vídeo que eu já fiz. Qual a diferença entre piso vinílico e piso laminado, entendeu? Então vocês também deixam nos comentários o que vocês vão querer para o ano de 2019. Além de tudo isso que vamos ter de modificações e de novidades aqui no canal, em 2019 nós também vamos ter várias coisas de diferente que eu estou muito animada para fazer e que eu estou muito com vontade de contar para vocês, mas que ainda é surpresa porque nós estamos planejando tudo para ser tudo perfeito esse ano. Eu estou muito animada, eu queria desejar a vocês um ano incrível, um ano maravilhoso que a gente já comece com as energias renovadas, que a gente possa lembrar sempre de estar juntos. Juntos que eu falo é de torcer mesmo pelos outros, torcer pela felicidade, pela alegria, pelo sucesso dos outros e pensar sempre. Vamos fazer, vamos comentar ou vamos falar, vamos passar para o outro o que a gente gostaria que fosse passado para a gente também, para todo mundo viver feliz, em paz e respeitando todo mundo, claro. Então é isso gente, a partir de semana que vem tudo novo aqui no canal, eu espero muito que vocês gostem. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!